Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Espectador Rabugento, o canal esse que pretende abordar tudo o que envolve a cultura pop. No vídeo de hoje, discutiremos o que é realmente uma boa adaptação. Bom, recentemente eu andei pensando no que seria realmente uma boa adaptação. E por que eu fiz esse questionamento? Porque eu percebi que muitas vezes quando eu vejo algumas críticas de algumas pessoas fazendo filmes e tal, sempre assim, ah, esse filme não é uma boa adaptação porque ele não segue fielmente o que a obra original apresenta. Só que isso acontece muito quando o filme já é ruim. Muitas vezes tem filmes bons que mudam totalmente o que um livro apresenta e nesse momento, já que o filme é muito bom, eu não vejo pessoas comentando ah, esse aqui foi uma péssima adaptação porque ele tirou tudo do livro. Assim, olha só como esse filme foi bem adaptado, como ele ficou bem em telas. Então essa que vira o grande questionamento. O que realmente é uma boa adaptação? Só que quando o filme é ruim, que ele é considerado uma péssima adaptação, quando o filme é bom, você pode descartar tudo. Por exemplo, O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, ele acabou estudando um clássico do cinema e muita gente considera, inclusive, os filmes melhor do que os livros. Mas vale destacar que no primeiro livro tem toda uma parte gigantesca onde o filme não aborda, que é entre a festa do Bilbo e eles chegarem por enquanto tante. Naquele momento, no filme, é muito rápido. No livro, acontece muita coisa. E nesse momento, todo mundo aplaudiu de pé e falou assim, nossa, que ótima adaptação. Mas de novo, é O Senhor dos Anéis, é um filme que muita gente gosta. Mas aí existem outros filmes onde, por exemplo, eles mudam completamente tudo que tem no livro onde as pessoas aí já não aceitam. O caso clássico disso é o filme A Bússola de Ouro. Eles foram um filme que eles tentaram fazer uma adaptação de tudo de uma vez. O filme, eu também não gosto do filme, não por causa das adaptações que eles fizeram. E sim, pelo filme ser realmente muito ruim, só que as pessoas, além de criticarem o filme, falam, ah, mas eles mudaram tudo e é por isso. E aí entra o ponto. Por que o Senhor dos Anéis, por exemplo, é aceitável mudar tanta coisa? Inclusive, o Senhor dos Anéis, eles mudam o final, eles mudam elementos finais do último livro. E quando chega, por exemplo, numa Bússola de Ouro, as pessoas, além de criticarem o filme por não ser bom, criticarem também a adaptação. Um exemplo que diz muito do que eu tô falando é o Stanley Kubrick, ele fez O Iluminado, um filme que foi considerado um clássico do cinema. O grande lance é, uma pessoa principal não gostou do filme, não gosta do filme, e fala que ele não é bom, apesar de ser considerado um clássico. Esse cara é o Stephen King, o autor da obra original. Ele fala que o que ele fez na obra ali no cinema, até deturpou a sua obra. Então, depois de um tempo, deram o direito do Stephen King fazer a sua versão pra TV do livro. E ele fez a versão dele do Iluminado, e ele mesmo escreveu como uma das piores coisas que ele já fez, a sua própria adaptação do seu livro, sendo totalmente fiel ao livro. Então aí fica a dúvida, o autor original fez uma adaptação certinha de como era a sua obra, e ele mesmo falou que foi um fracasso. Enquanto um dos maiores diretores de todos os tempos fez a sua versão do Iluminado, e todos consideraram um sucesso e concorreu a prêmios e tal. E com isso fica de novo questionamento, o que é uma boa adaptação? E aí, depois de colocar esses exemplos na mesa, eu vou falar o que, pra mim, é uma boa adaptação. Uma boa adaptação, ela não é aquela que ela segue fielmente a obra original. Uma boa adaptação é aquela que ela lê aquela obra, ela não, em nenhum momento, ela deturpa os pontos principais dela, deixa ela coerente e, principalmente, consegue entender que o livro é uma mídia e o cinema é outro. E dessa forma, ele consegue transportar aquela ideia para o cinema. Por isso que eu dei o exemplo do Senhor dos Anéis, porque ele tira essa parte, que, para os fãs saudosistas, podem falar assim, puta, eu queria muito, puta, eu queria muito tempo ter aquela cena no filme. Mas ela não faz diferença, ela ia quebrar o ritmo do filme, deixar o filme parado, deixar o filme lento, porque ele entendeu que, para o cinema, aquilo não era necessário. E isso funcionou. Eu lembro da Bolsa de Ouro, mas eu também posso falar que a Bolsa de Ouro não é uma boa adaptação, porque eles deturpam muito do que os personagens acreditam. E por isso, para fechar, eu dei o exemplo do Stephen King, porque ele é o autor, ele entende de livro. Não é porque ele entende de livro, que ele vai entender de cinema. E é por isso que você precisa de um cara que se profissional na área para isso. Você quer um exemplo? A J.K. Rowling. A J.K. Rowling, ela criou o seu universo de Harry Potter, que, na verdade, é um dos livros de fantasia mais famosos de todos os tempos. Mas, quando acabou o Harry Potter, ele começou a lançar os filmes Animais Fantásticos e Onde Habitam, quem escreveu o roteiro desse filme, diferente do Harry Potter, foi a J.K. Rowling. O Harry Potter, ela só era a consultora, no Animais Fantásticos, ela é a roteirista. E aí você pode ver que ela, não é que ela não seja uma boa roteirista, é que ela sabe escrever a história, ela escreveu vários livros. O problema é, a mídia é diferente, e você vê que o jeito de ela escrever, acaba não funcionando muita vez no cinema. Animais Fantásticos e Onde Habitam 2 é a prova total. Ela ainda não é uma boa roteirista para cinema. E eu achei que esse tema seria muito interessante, porque eu não vejo ninguém comentando sobre isso. Sobre as pessoas falando que isso é uma boa ou uma má adaptação, mas ninguém falando por que isso é uma boa ou uma má adaptação. Eu vou fazer esse vídeo para poder dar a minha visão sobre esse assunto. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Um link para minhas redes sociais estarão aqui embaixo, caso você tenha interesse em me seguir. Um link para minhas redes sociais do canal também estará aqui embaixo, caso você queira ver as redes sociais do canal. Um link para o blog do Especial do Arraburril estará aqui embaixo, caso você queira ver meus textos escritos. E aí, o que você acha que é uma boa adaptação? Qual filme você achou que adaptou melhor o seu livro favorito? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.